Está no ar mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, quero desejar toda sorte de bênção sobre a sua casa, espero que esse programa possa fazer bem a sua vida, por isso eu digo que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a doce comunhão do Espírito Santo seja com você, com a sua vida hoje aqui, muito bem, hoje vamos falar sobre dispensações e alianças de Deus, um tema bem polêmico, nós encontramos aqui várias divergências teológicas, pensamentos diferentes, mas isso é importante, o Antenados quer ouvir todas as opiniões para que você telespectador tire a sua conclusão e interprete a Bíblia com todas as interpretações que existem, é importante você estar aqui presente para ouvir hoje esse programa com o tema dispensações, muito bem, para participar do programa de hoje, eu convido ele que é pastor e teólogo, Max Cassin, seja bem-vindo, Antenados na Geral, estamos aí mais uma vez, graças a Deus, obrigado pelo convite aí, pela produção de ter nos convidado aí, Deus abençoe a todos e vamos participar desse debate aí, ele também que é pastor, presidente da Igreja União em Cristo, Alan Cramo, seja também mais uma vez, bem-vindo, Antenados na Geral, A parte do Senhor, pastor Pablo, bom estar realmente aqui, eu creio que vai ser um tema muito proveitoso, de grande crescimento e você aí, aguardamos você, que você preste bem atenção, que Deus com certeza vai falar talvez esse tema, que Deus abençoe a parte do Senhor. E ele também que é coach integral, advogado, escritor, pastor, presidente da Terceira Igreja Batista em Realengo, a Dilson Batista, tem batista até no nome, né? É verdade, é verdade, é um prazer estar aqui novamente, quero agradecer a honra desse convite e como eu costumo dizer sempre, não tenho a menor dúvida de que este vai ser mais um seminário no ar. Maravilha, ele também que é pastor da Assembleia de Deus, Caetés e graduado em História, Otávio Silva. Obrigado, Pablo, por essa oportunidade, produção, e eu quero aproveitar hoje para mandar um beijo aqui, eu quero mandar um beijo para minha esposa, cantora Cíntia Silva, meu filho Gabriel, estão sempre assistindo, e para todos os telespectadores, os amigos aí, o pessoal do bairro, que está sempre falando, olha, assisti lá, Deus abençoe vocês, vamos aprender, né? Com tantos homens de Deus aí, graduados, a gente vai estar aqui aprendendo, você aí e eu aqui junto com eles. Muito bem, então, vamos lá. Dentro do pensamento teológico, existe o dispensacionalismo, onde nós estudamos as dispensações e alianças feitas entre Deus e o homem. Hoje, no Antenados, vamos aprender e falar tudo o que envolve esse tema. Olha aí, eu não sei, tem os irmãos dispensacionalistas, tem alguém aqui que é aliancista. Vamos lá, vamos primeiro, então, dissecar, fazer uma exegese aí dessa interpretação do que significa dispensacionalismo. Quem se alista, abri aí o significado. Vamos lá, Adilson, nosso teólogo aqui presente. O que significa dispensacionalismo? Rapaz, o primeiro ponto que a gente precisa esclarecer é que o assunto é altamente polêmico, né? São, dispensacionalismo é um termo inerente da soberania de Deus, de criar dispensações da parte dele em relação à história do homem desde a sua criação. Então, esse é um tema polêmico. Por quê? Porque tem os dispensacionalistas que acreditam na realidade de cada uma das dispensações. São sete no total e haveria um tempo para cada uma e, nesse sentido, nós estaríamos hoje vivendo a sexta, que é a dispensação da graça. Estaríamos vivendo essa. E existe a próxima, que é a última, que é a dispensação do milênio. Então, os dispensacionalistas vão acreditar nisso. Mas o grande ato polêmico desse assunto é que eles acreditam na, na maioria deles, eles acreditam na salvação que Deus dá ao homem através de Jesus. E isso só acontece nessa dispensação, nessa sexta dispensação. Então, e aí é que fica a pergunta, que eu deixo, né? Como ficaria a salvação nas outras dispensações, se Jesus só veio na dispensação da graça? Então, é um assunto polêmico, porque nós vamos encontrar defensores de uma linha quanto de outra em cada uma das dispensações e até na questão da aliança também. Lembrando que não tem apenas a interpretação das escrituras, da distribuição, da administração de Deus em relação à criação da sua história, apenas dispensacionalista, mas tem a... Tem os achismos de pacto, tem a teologia do pacto. Então, vamos, já que a gente está falando... Teorias nesse assunto. Sim. Eu creio que as pessoas que estão nos ouvindo, a maioria são legas. A maioria nunca, de repente, tem estudado esse assunto. É um seminário, né? Então, é um seminário mesmo. Nós deveríamos começar pelo leite para nós chegarmos ao mocotó. Então, vamos lá. O que significa dispensação? Dispensação vem do latim dispenso, que significa o quê? Significa administrar como mordomo. E nós encontramos também a palavra dispensação no Novo Testamento com a palavra oeconomia, que significa o quê? Que significa administração e mordomia. Então, onde nós estamos chegando com isso? Significa que Deus, em todo o tempo, tem administrado a história dos homens. Então, a palavra dispensação vem nos mostrando que Deus, em todo o tempo, teve sempre controle da história do homem. Deus, em nenhum momento, foi surpreendido por nenhum fato da história humana. Ainda que, aparentemente, os fatos estão saindo do controle daquilo que Deus havia planejado na origem para o homem, que é o quê? Viver plenamente com ele, ter um relacionamento com ele, não é plenamente? Deus sempre encontra um meio na história de colocar o homem na trilha da sua vontade. E quando nós vamos ver uma definição de Scott Field, ele vai dizendo que a dispensação seria nada menos do que alguns períodos do tempo no qual o homem é provado na sua obediência e em algumas revelações que Deus vai estar dando. Então, o dispensacionalismo, eu quero primeiro apresentar para o homem, as pessoas que estão nos ouvindo, que o dispensacionalismo nos mostra um Deus cuidadoso, um Deus que sempre está presente na história do homem, um Deus que tem controle da história do homem, um Deus que é soberano, um Deus que é perto do homem, um Deus que anda com o homem, que está perto do homem. E eu creio que seria já uma boa abordagem para que eles venham a entender depois do Mocotó, que vai ser... É, boa. A etimologia da palavra dispensacionalismo é fundamental para a gente começar o nosso programa. Isso, que nós vamos falar de várias etapas, sete etapas. Aliás, quando nós vamos estudando sobre o próprio dispensacionalistas, nem todos eles concordam no número de dispensações que foram colocadas. Estudando, nós vimos algum francês, Pierre Poirier, que vai dando cinco dispensações. Nós encontramos o... Informados que também tem... Isso, o próprio Edward, que vai dando outros números de dispensação. E como igreja, a maioria das igrejas vão adotando as sete dispensações que o próprio Scott Field popularizou. Então, são períodos de tempo, não é? E nesses períodos de tempo, nós vemos Deus trabalhando, administrando a história do homem. Agora, será que a Bíblia toda tem que ser dividida? Isso, sistematizada? É isso que é o problema que tem o forte do dispensacionalismo, claro, tem o ponto forte, e tem o ponto fraco também. Então, tudo isso aqui poderia ser também abordado. Muito bem, então, vamos fazer o seguinte, já que a gente está falando sobre o dispensacionalismo, vamos enumerar esses sete, nomear e citar textos bíblicos que nos levam a crer que eles são reais. O primeiro é a inocência. Primeiro é a inocência, em Gênesis. Segundo, vem a consciência, Gênesis 3. Terceiro já tem a ver... É a queda do homem. Então, é a queda do homem. Inocência é quando Deus cria o homem no jardim do Éder. Inocência, consciência, governo humano. Promessa, lei, graça e reino miraná. A promessa já vem com Abraão. Com Abraão, isso. E aí vem aqui, Gênesis, quando começa, vem falando sobre... Pré-queda. A inocência é pré-queda. Isso, pré-queda. E aí, Gênesis capítulo 3, já vem falando, já depois da queda, a questão da consciência. Aí, Gênesis capítulo 8, já vem falando, já, a questão do governo humano, com Noé. Quando acaba, as águas do dilúvio baixa. E aí, então, vem Deus e fala com Noé, faz uma aliança com Noé. Em Gênesis capítulo 12, já é já a questão da promessa com Abraão, que é a questão patriarcal. Em Êxos capítulo 19, já vem já a questão com Moisés, que é a questão da lei. E aí, em Atos capítulo 2, vem a dispensação da graça, que é já a questão do Espírito Santo. E depois, Apocalipse capítulo de número 22, alguma coisa, que já vem falando, já, sobre a questão do reino milenar, que é o sétimo. Então, essa, basicamente, é o resumo da interpretação das sete. Isso, a questão da lei do Schofield, que ele mais popularizou, foi na questão dessa linha. Entra também a outra questão dos ultradispensacionalistas. Isso, obrigado. Que são as pessoas que pegam o Novo Testamento, dividem o Novo Testamento em mais pedaços ainda. Tem uma outra linha também que fala que só tem duas, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas a mais popular é a do Schofield, que separa essa em sete. É importante a teologia sistemática somente para isso, para a gente tentar olhar. Uma vez, um professor amigo meu, até o Antônio Carlos Costa, que é um amigo, até pastor da Presbiteriana, ele falou uma vez uma coisa para mim interessante. Ele disse o seguinte, olha, a teologia sistemática é como se você olhasse para uma floresta lá de cima, entendesse a história da Bíblia de cima. No geral. Em geral. Então, é importante... Depois vem dividindo. Depois vem dividindo. O dispensacionalismo tem essa ideia, para você compreender a Bíblia do lado de cima, em relação à história das ações de Deus para a humanidade. Eu usaria o exemplo do quebra-cabeça. No quebra-cabeça, as peças se encaixam, porém, são peças separadas. Então, a gente separa para poder entender, mas só entende também fazendo uso do todo. O todo é que serve de referência. Então, assim, não há nenhum problema para mim, e creio que para a maioria, em ver essa questão da dispensação, do atuar de Deus na história. Porque toda a história, essa separação que a gente faz, a gente faz para entender o motivo principal, que é o quê? Apontar para Cristo. Tanto que a última dispensação, ela vai ser o quê? O reino milenar, o reino de Cristo. Então, Deus intervindo na história, Deus intervindo em tempos e tempos, de certa forma, porque Deus é atemporal, Deus é eterno. O tempo tem início com a criação do universo. Quando Deus cria o universo, começa-se a questão de tempo e espaço. Ponto. E Deus vai intervir de tempo em tempo, mas o principal é a gente saber que tudo isso apontava para Cristo. Como diz Galatas 4.4, que havendo chegado à plenitude dos tempos, Deus revelou seu Filho. E se consumará essas dispensações no milênio. E cada dispensação parece que tem um pacto. Deus dá uma ordem. Uma aliança. Faz uma aliança. Deus dá uma orientação, uma ordem, aí o homem vai. Os pactos estão... Dá um vacilo, quebra, tem um juízo. Parece que cada dispensação tem um período histórico de pacto. Eu costumo dizer, Paulo Pabllo, que as dispensações é justamente para mostrar para o homem que o homem sozinho não consegue a salvação. Então, você vai vendo sempre nas dispensações, vem sempre tendo uma quebra. Quando foi criado o jardim, Deus botou lá o homem e a mulher lá, disse para eles não comeram do fruto, foram lá comeram do fruto. Depois de comeram do fruto, ele foi, repetiu a aliança, renovou a aliança com ele, dizendo para eles, olha, vocês vão agora multiplicar, governar aí, o povo aí cresce, mas tenta se manter aí. Começou a haver já homicídio. Então, você vai vendo que algumas coisas começam a se corrompendo. Chega em Noé, quer dizer, que chega o ápice da corrupção do gênero. Então, Deus destrói o mundo com o dilúvio, sai de novo Noé da arca e com Noé, renova o pacto com Noé. Depois, renova o pacto com Abraão, renova o pacto com Moisés, renova o pacto com a igreja, para lá no último, lá, ser consumado o pacto final. Você vê que a misericórdia de Deus vem se estender. De uma vez, eu falei lá na igreja, olha, o pecado deforma, a escola informa, o diabo deforma, mas Jesus transforma. É sempre Jesus trazendo, restaurando o pacto que o homem quebra, né? Isso aí nos faz glorificar mais a Deus, amar mais a Deus, porque Ele é um Deus longânimo, misericordioso, mas tem juízo, né? A gente não pode esquecer disso, não, vamos brincar com a graça de Deus. E ele está lendo aquele, o Dietrich Hoffman, ele fala uma frase interessante, ele fala sobre a graça barata, que a graça barata é a graça que justifica o pecado e não o pecador. Então, a gente precisa entender que a graça de Deus não é barata. Foi até cara de mar, né? Foi o sangue de Cristo. Então, não brinquemos com a graça de Deus. Porque o cara olhando a dispensação, ele fala, pô, peraí, os caras lá quebraram o pacto, foram quebrando, quebrando, quebrando os pactos e Deus dando graça. Então, um pecadinho aqui não vai me fazer muito mal, não deu? Vai renovar essa aliança comigo, não é bem assim, não, hein? Muito bem, então o papo só está começando, falando sobre dispensacionalismo. Vamos para um breve intervalo. Antenados, volta já, já. Antenados na Geral, está de volta aqui para o segundo bloco, num papo muito edificante e abençoador para a sua vida. Muito bem, quero lhe incentivar já no início desse bloco, como sempre, a fazer com que você participe conosco. Anote o telefone da Boas Novas, mande mensagem, mande sugestões e temas para que possamos abordar aqui. E você também pode acompanhar o Antenados no canal no YouTube. Nós temos ali, colocamos toda a programação, inclusive esse programa aqui, nós vamos colocar lá para você rever e estudar novamente. Quem sabe, você que é professor de escola bíblica, você que é pregador, pastor, aprenda conosco também. Aqui é um mini seminário teológico. Em uma hora, a gente tenta aqui resumir os melhores temas e as melhores respostas. Temos também uma página, visita lá, www.boasnovas.tv. Você pode divulgar a Boas Novas aí nos quatro cantos dessa terra. Inclusive, o povo que está lá nos Estados Unidos, lá que quer conhecer um pouquinho mais da palavra da Boas Novas, indique, mande um link e participe. Vamos lá, pastores, mais uma pergunta aqui. Quais foram as alianças feitas por Deus para com o homem ao longo da história? Como é que a gente pode nomear as alianças, Deus fazendo as alianças? Falamos aqui da aliança... As alianças estão ligadas a essa questão dispensacional. Cada dispensação tendo uma aliança como referência. Aí começa a aliança edêmica e assim por diante. Aliança edêmica, aliança adâmica, abrâmica, noaica, abrahâmica, depois de Noé. Aí vem a mosaica, vem a graça, a aliança que foi feita, a nova aliança, a antiga aliança com Moisés e a nova aliança. Então, assim, cada aliança é ligada a uma dispensação. Agora, uma dúvida. Diante dessas alianças que Deus faz com o seu povo, existe uma linha que defende a teologia da substituição, que Deus substituiu o povo de Israel, o povo judeu, pela igreja. Existe uma linha que defende isso e outras que não defendem. O que vocês têm a dizer dessa relação da nova aliança com a antiga aliança, do povo judeu com a igreja? Como é que a gente pode relacionar esta aliança? Porque, em Cristo, somos um. Deus não tem uma dispensação para dois povos. Porque é interessante a gente falar sobre isso, porque, na mente de muitas pessoas, algumas pessoas acreditam que Deus tem duas histórias. Uma para o povo judeu e uma para a igreja de Cristo. Só que nós somos um povo. E a história é para o povo dEle. Como é que a gente pode discernir isso? Deus tem uma história para o povo judeu e, ao mesmo tempo, tem uma história para a igreja de Cristo? Ou é uma história só para o povo que é dEle mesmo? Eu entendo que é uma história para o povo dEle. É do povo dEle, um povo só. Agora, a confusão desse tema é o quê? Nós temos trazido o judaísmo, alguns trazendo o judaísmo para dentro da igreja. Então, tem muita gente hoje que defende tanto isso que ele acaba deixando o evangelho de Jesus para praticar o judaísmo. E aí fica... Costurando o véu. É. E ele está fazendo... Está vindo na contramão daquilo que Jesus veio pregar. Então, hoje nós temos pastores judaísantes, nós temos membro de igreja judaísante, e aí começa a criar uma celeuma muito forte dentro do meio evangélico. Eu sou a favor, quando eu estou lá na nossa igreja, vou impetrar a benção apostólica. Estou pedindo por nós que estamos aqui e por todo o Israel de Deus espalhado na face da terra, porque eu acredito que nós somos o Israel de Deus. Agora, eu já participei de vários debates de pastores santários do meu lado e defenderam justamente o contrário, de que Jesus virá para o Israel, Jesus vai reinar em Israel, e aí eu não vou entrar nessa polêmica hoje. Eu vejo... Por favor. Não temos tempo, né? Mas é polêmico mesmo. Eu vejo o seguinte, há duas histórias. Não, eu vejo da seguinte forma. Existe uma história dentro da história. Porque, para mim, essa questão da dispensação, ela tem uma palavra que acho que se encaixa em todas elas, né? Até a graça, que foi a questão da preservação. Então, dentro de cada dispensação, Deus preservou. Preservou o quê? Um povo. Um povo que Ele chama em Abraão e preserva até Cristo. E continua a preservar esse povo, porque houve uma aliança, houve um pacto com Abraão. Assim como houve um pacto com Davi, que se consumiu em Cristo, de que não faltaria rei no trono. Então, Deus estabeleceu os seus pactos. Ele, como fez com Abraão, passou pelas metades, né? Ou seja, mostrando que quem se garantiria era Ele, não o homem. A aliança não se cumpriria por causa do homem, e sim por causa dEle. Então, a preservação é fundamental para que a gente entenda que há uma história dentro da história. Por quê? Porque Deus... Isso aí já entra num outro ramo, soteriológico, né? Porque a questão da preexistência, né? Nós não preexistimos. Nós não existimos antes da existência. Cristo não. Cristo já existia. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus. Então, essa preservação foi necessária para que Deus... Claro, Cristo veio de Deus, mas também veio de Israel. E a igreja veio de Cristo. Então, está tudo interligado, né? Tanto que, no milênio, a igreja vai reinar com Cristo, né? A igreja, os santos, não vai ser Israel, não vai ser... Não, a igreja vai reinar com Cristo. Eu acho que posicionar que Cristo vai estar reinando em Israel é indiferente, né? Porque essa questão de, ah, vamos fazer duas histórias aqui porque Cristo vai reinar em Israel. Não, a igreja vai estar lá também. E assim como os santos que fazem parte, farão parte dessa igreja que são de todas as nações do mundo. Não existe uma divisão. Eu sempre falo isso, um exemplo assim mais alegórico, o exemplo do sonho de José, né? O sonho de José não era um sonho solto, era um sonho dentro de sonhos, né? Para o sonho dele se cumprir, teve que ter o sonho do padeiro, do copeiro e o sonho do faraó, né? Ele sonhou primeiro, mas quem sonhou depois fazia parte do seu sonho e foi a razão do seu sonho vir a ser. Porque se o faraó não sonha, não tem necessidade de governador. Se não vem a desgraça sobre a terra, não tem necessidade de alguém para governar. Então, mais ou menos isso. A história da igreja meio que está inserida dentro da história de Israel porque Cristo veio daquele povo, né? Eu acho que a gente não pode estar com essa visão separatista. Israel para lá, igreja para cá, né? Abraão é pai da fé. Abraão é pai não só da nação israelita, mas daqueles que creem. A Bíblia diz que o evangelho foi o primeiro pregado da Abraão. É um assunto interessante, Marcos, porque a gente não pode deixar de passar. Ele falou tudo sobre o milênio, que o povo que está ouvindo agora, falando sobre a dispensação, sobre as sete. O milênio, não vamos entrar no profundo sobre o milênio, mas vamos falar aqui rapidamente, bem raso, sobre o que significa esse milênio. Qual é a diferença do pré-milênismo, há-milênismo, pós-milênismo? Um breve resumo, um beijinho na flor, porque vai chegar esse momento. E o que é o milênio? Para o povo que está aí nos ouvindo, de repente, está novo convertido, está querendo saber um pouquinho. Como é que vai fazer? O que vai acontecer? Jesus volta, depois vai ter mil anos de paz, de tribulação grande. Como é que a gente pode organizar esse milênio, a interpretação milenista? É a seguinte, a questão do milênio, são três linhas aí, bem complicadas aí, e assim, é que é difícil de falar nisso em pouco tempo. Então, acaba que você vai tentar falar, pode complicar mais ainda a situação de quem está ouvindo. O milênio, segundo que a Bíblia fala, reina Jesus Cristo e reinará durante mil anos, e durante esse período será justamente para, vamos dizer, restaurar aquilo que a humanidade acabou destruindo. A humanidade e a questão também da grande tribulação, conforme a própria Bíblia vai dizer, da questão de um terço dos animais das águas, um terço das aves do céu, um terço dos homens. Então, durante mil anos haverá um reinado de Cristo. O reinado de Cristo é justamente para tentar, não é para tentar, para reestruturar, restaurar o estado da terra conforme era no original, vamos dizer assim. Aí depois? Depois, Satanás é solto, e aí entra a questão que não é porque é reino, milênio, que não vai haver a questão de nada, não vão haver todo mundo em plena santidade. Não, deixa bem claro que Satanás será solto e ainda vai conseguir enganar ainda a gente, que vai conseguir passar pelo milênio, vivendo mil anos com Cristo, e ainda será enganado pelo Satanás que será solto. Então, o que está acontecendo aqui agora, no mundo de hoje, não é a ação total de Satanás. Ele está preso, é uma parte da ação do diabo que tem agido hoje, né? No mundo, ele está preso, vai chegar... A ordem do milênio, acho que não vale a pena a gente tocar, porque vai ter essa... Mas o básico do milênio, se a igreja vai ser arrebatada antes, depois vai ter mil anos, ou se a igreja vai ter mil anos, depois vai ser arrebatada, a ordem depois a gente vê. Mas o milênio, o significado... A gente pode pensar assim, pense no mundo de primeiro mundo. A gente tem os países de primeiro mundo, agora pense no mundo de primeiro mundo. Uma África sem problemas de preconceito, sem problemas de fome, um sertão brasileiro sem problemas d'água. E Cristo não reinará só para Israel, Cristo reinará para o mundo inteiro. Cristo vai reinar para o mundo. Então, assim, tudo que há de problema no mundo, que está ligado não só à maldade do homem, à questão política, à improdutividade da terra, vai ser sanado. Você vê hoje que Israel produz no deserto. Então, assim, se a tecnologia está com esse avanço hoje, imagine mil anos Cristo reinando. Vai ser um período de avanço científico, tecnológico, biológico, histórico. Imagine o que vai ser produzido de literatura no milênio. Se hoje a gente já acha que está sabendo de alguma coisa, porque tem fulano que escreveu isso, tem aquilo. A gente se surpreende com os escritos de pessoas que, independente de concordar ou não, foram gênios, como Freud, Marx, e escreveram nesse tempo, nessa dispensação. Então, imagine mil anos o que vai ser produzido de literatura, arte, é muita coisa boa. É importante falar sobre o princípio da dispensação, porque, como o Tava está falando, por que que é o princípio que é mais importante a gente falar? Porque exatamente tem essas linhas, né? Tem uns que acreditam que o milênio vai ser literal, outros acreditam que o milênio vai ser parcial, vai ser... E tem outros que são milenistas. Os milênios vai ser dentro do... Jesus está reinando dentro do cristão, o outro vai reinar. Então, não vamos entrar hoje nesse assunto, porque... Mas o principal é, existirá um milênio, porque a Bíblia fala que vai ter um milênio. Pablo, eu posso expressar algo pessoal aqui, pode ser que a gente mude, porque o ser humano é um eterno, vira ser. Mas hoje, eu acredito no milênio literal, porque a história do mundo é política. A Bíblia é um livro político, ainda que muitos não queiram aceitar. Você vê sucessões de reinos e de reis, o sonho de Nabucodonosor, a estátua, aquilo ali é política pura. Então, eu acredito que haverá um ápice político na história, onde Cristo vai desempenhar o papel que Israel achou que ele desempenharia quando, pela primeira vez, ele esteve na terra, e vai ser, sim, um reino literal. Eu acredito nisso. Maravilha. Gilson, é, Alain também, depois... Não, esse é que é um... Esse programa ninguém quer falar muito, é? Não, 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 essa é a questão polêmica, porque a Bíblia, praticamente na sua totalidade, ela não é literal. Quando o salmista diz, mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direito e tu não serás atingido, não está dizendo em nenhum momento que você vai estar numa situação que vai ter mil pessoas de um lado e dez mil do outro, um, dois, três, quatro, até dez mil. Até porque ali é salmo, a ideia da licença poética. Aí vem a escola preterista, futurista. Então, não existe. Então, olha só, dizer, eu tenho, viu, pastor, eu respeito, não estou aqui polemizando nada, mas eu, particularmente, já tenho essa dificuldade de entender Jesus, filho de Deus, que já veio aqui, já morreu na cruz, já pregou o Evangelho, já lançou as bases fundamentais do Evangelho, já fez o sacrifício vicário, agora ele volta aqui e vai ficar aqui nessa terra ainda politicamente sentado num trono mil anos. Então, é uma boa parte das pessoas que estão nos ouvindo que têm dificuldade de entender isso em termos literais. Isso que é bonito no programa Antenal, viu? Então, é o que a gente está aqui, não é polemicante. É isso aí, a gente tem que ter as opiniões. Eu não falo, a suma das coisas, eu acho que sempre será mais importante, porque eu acho que tanto para mim, que creio que pode ser literal, o senhor que tem dificuldade para quê, o mais importante não é ser literal ou não, o mais importante é a gente ser igreja, se for literal, reinar com ele, ou se não for literal, estar salvo. Deixar ele reinar com a gente. Isso aí, entendeu? A salvação, acho que ela é sobre a coisa. Se for literal, ele reina com a gente. Se não for, é o contrário. Agora, o importante, o importante é que quando chegar lá, a gente vai saber o que foi a salvação. Mas todo mundo, o senhor me lembra, foi um pastor que falou isso, olha, estava o pré-milenista, o amilenista e o pós-milenista. Aí, quando os três chegaram no céu, aí quando chegaram no céu, os três olharam para os três em si e falaram, viu? Não disse que eu tinha razão? Os três tinham razão do que estavam falando. Aí, você, Elan, tu é preterista, futurista ou tu é historicista? Como é que você interpreta essa parte aqui do... Te peguei, né? Olha aí, vai para o break. Quer que eu te salve? Dá uma palinha aí, um beijinho na flor. Realmente, um assunto muito polêmico, né? Se nós tivermos que tratar isso, nós vamos tratar de escatologia e é muito complicado. É porque dispensa a sonaria, não tem como fugir. É complicado mesmo. Calvino próprio, Calvino, ele disse o seguinte, que ele não... Ele não estudou o Apocalipse, porque ele não entendeu. Ele não fez nenhum comentário. Verdade. Calvino falou, eu não fiz comentário de Apocalipse porque eu não entendi. É porque fora que Apocalipse não é só Apocalipse para nós, né? Apocalipse já é Apocalipse antes de qualquer coisa, de evangelho, a visão apocalíptica. Eu acredito numa coisa no Apocalipse, que esse livro era para esse povo daquela história deles. E nós queremos ver o Apocalipse numa visão futurista. Não, era desse povo ali. Então, eu tenho uma visão um pouquinho diferente da Apocalipse. É importante isso que ele está falando, porque não só futurista, mas como preterista, como contexto, porque, por exemplo, Apocalipse 13, que fala da marca da besta. Quem era a besta? Quem era a besta, né? O pessoal diz que é o chip, que não tem nada a ver com o chip. Nada a ver. Até porque existe, acho que é a geometria, gematria, gematria, se eu não me engano, que é a numerologia judaica. Se você... Cada letra tem um número. Se você... A tem um número, B tem um número, cada letra tem um número. Se você somar o número do imperador da época, que era Nero, Nero César, na gematria, gematria agora, não estou lembrando, mas na gematria judaica vai dar 666. E você vê ali Apocalipse 13, João arrebatado na ilha de Pátimos, falando da crise política, da perseguição. Você vê que parece que, de fato... Era um código. Era um código. Era uma revelação contextualizada para aquele período. É muita coisa. Código familiar express naquela época. Maneira de se expressar, maneira de poder se comunicar e ficando no culto, para que as outras imagens que as pessoas não fizessem parte daquela comunidade, não entendesse. Por isso que eu digo que o Apocalipse é um livro para a realidade dele. Se nós queremos entender esse livro, nós temos que olhar segundo a visão e entender o que está acontecendo naquela época. Para não ser anacrônico. É isso mesmo. A gente não cometeu esses erros, mas também interpretá-los, também contextualizar para os nossos séculos. Mas então é isso que a gente está falando. Essa polêmica aí vai dar o que falar. Muito bem. Você que está aí gostando, não saia daí não, viu? O Antenados volta já, já. Antenados na geral, está de volta aqui para o terceiro bloco. O papo muito edificante e um pouco difícil também, né? Dispensacionalismo, um tema teológico aí que queima a mufa de muita gente que estuda a Palavra de Deus. Pastores, uma perguntinha aqui para vocês. A gente está falando sobre o dispensacionalismo. Sabemos que a Palavra de Deus não utiliza esse nome. Foi um termo criado por teólogos ao longo dos anos, começando ali com os pais da igreja. E aí vem aqui também para o século XVI, depois da reforma, vem Agostinho, vem Calvino falando também sobre o dispensacionalismo. Mas vamos entender qual é o contexto teológico histórico destas dispensações e alianças. Vamos falar sobre tudo. Como ela foi gerada e o contexto de fato bíblico das dispensações. A gente falou um pouquinho aqui do contexto bíblico, de Gênesis, começando Adão. Mas eu queria ouvir dos senhores aí o que vocês pensam do contexto histórico e teológico também. Por exemplo, eu creio que na questão da dispensação, dessa questão das dispensações do pacto, uma questão de uma revelação progressiva. Então, pouco a pouco, Deus vai se revelando aos homens a maneira como é, quando chega em Cristo, em Cristo você vê Deus. Deus, quer dizer, Cristo, Deus homem, está ali. Então, você vê ali Cristo, Deus. Você vê ali o próprio Deus. Tanto é que muitos chegaram para Jesus e falaram assim, mostra-nos o Pai. Ele falou, estou aqui, olha para mim que você vê o Pai. Então, quer dizer, o que o pessoal lá de trás não conseguiu enxergar, teve gente que conseguiu enxergar. Então, por exemplo, a própria Bíblia vai dizer que Deus falou através dos profetas e tal, e vinha falando agora através do Filho. Então, é uma questão que você vai progredindo. É uma revelação progressiva. Mas sempre apontando... Sempre apontando para Cristo. Beleza. Quanto à questão da parte histórica, conforme eu falei, vai mostrando que, tipo, é assim, o homem sozinho não consegue arrumar um meio de se salvar. O homem foi botado num lugar perfeito. Não tinha como pecar no Jardim do Éden, porém pecou. Então, ali, Deus está mostrando ali para o homem, olha, te coloquei no melhor lugar. Como se fosse nos dias de hoje. Por exemplo, alguém fala, ah, a gente é assim porque a gente não tem isso, não tem isso, não tem isso. Só que Deus prova na Bíblia que se a gente tivesse tudo, a gente não seria também bom. A gente conseguiria, mesmo no estado de inocência, ainda errar. De alguma forma, a gente ia conseguir. O que é interessante, um amigo chegou para mim, pô, se eu fosse Adão, não faria isso? Faria. Faria. Se você é imperfeito. Faria. Se o Adão perfeito fez, você é imperfeito, não faria? Não teria necessidade da dispensação da graça. Isso aí. Com certeza. E aí você sai da parte da inocência e entra para a parte da consciência. Então, agora você é uma pessoa consciente. Você só conhecia só o bem e o mal de teoria. Agora você conhece o experimental. Toma cuidado agora. Aí você tem um filho que se torna um assassino e tem o desejo de matar, porque inveja, alguma coisa desse tipo. Então, começa ali a corrupção. Quer dizer, uma coisa que era para você ser consciente. Mas você não tem mais freagem agora na sua consciência. Você dá vazão à sua natureza humana. Você começa a matar os outros que já é da corrupção. Chega lá na frente e lá, manda o dilúvio e acaba com tudo, porque deixa bem claro que foi por causa da corrupção do gênero. Então, mata todo mundo. E Noé, que era o reto da terra, pega Noé e fala, Noé, de você agora, vamos agora reconstruir agora aqui uma nação, um povo. Vamos embora. Começa e vai dando certo. Quando chega em Abraão, que o povo está meio perturbado ainda, meio sem saber o que é adorar, Deus se apresenta para Abraão e fala, olha, de você, eu quero fazer isso de você, um povo que vai ser um povo meu. Que é a promessa. Que é a promessa. Pastor, me desculpe se eu vou lhe interromper rapidinho, mas eu continuo. Pode interromper, à vontade, senão eu vou falar todo dia aqui. E o Chego Noé, na dispensação, o pacto Noé, noético. Sim. Deus extermina todos, sempre buscando um povo dEle. Sim. Isso. Preservação. Não só do gênero, como da religião. É isso mesmo. A gente tem que entender que a religião monoteísta, a que Adão recebe, ela vai ser preservada a cada pacto. Sim. Sim. Então, a ideia de um Deus verdadeiro. Isso. Então, Deus buscando sempre trazer a sua imagem no homem. Isso. Muito bem. A salvação do homem. Sai Noé da arca, o que ele faz? Vai logo se embriagar. Vai se embriagar. A primeira coisa que ele vai plantar, vinho. Ele fez a limpa. Uva. Faz uma ovinicultura. E disso, se embriaga. O filho dele, Cã, vê ele nu, apresenta para o seu irmão Jafé e Sem. O que eles fazem? Vão cobrir e ele vem amaldiçoar. Tudo volta de novo. Para mostrar que, realmente, de fato, verdade, na história, todas essas dispensações, Deus se revelando, Deus mostrando que a graça já está sendo apontada. E aí, quando a lei vem, a lei só vem para provar que o homem não dá para se autogovernar sem lei alguma. Tem que haver uma lei em cima dele para que venha estabelecer limite. Onde o teu direito começa, o meu termina. Onde o meu começa, o seu termina. Eu acho bonito quando o Paulo fala da lei, fala de avultar o pecado. A lei avulta o pecado, traz à tona o homem reconhecer. Os limites. Entendeu? Porque aí mostra o erro. Mostra a salvação, porque não tem como, mas mostra o erro. E aí, quando chega na dispensação de Cristo, é para mostrar, olha, vocês até aqui, vocês estão vendo que vocês sozinhos, com lei, não dá. Então, eu estou vindo em forma de homem, para vocês verem que eu, sendo Deus, vou assumir uma forma de homem. E como homem, eu vou vencer o mundo. E que vocês, em mim, irão vencer o mundo. Então, só em mim, é por isso que eu falei, em mim, vocês não têm o que fazer. Só em mim que vocês têm alguma coisa. Então, fala da videira, fala quem crê em mim, obra maior farão, enfim. Só em Cristo, a gente consegue fazer alguma coisa. Seja para a questão da salvação, seja para a questão de, enfim, uma pregação, alguma coisa relacionada à salvação e a Cristo. Em Cristo, até a nossa fé. A gente só tem fé porque Cristo nos deu a fé. Então, historicamente, vai vindo mostrando justamente isso. Olha, levanta-se reis, acaba-se reis e ninguém consegue resolver o problema do mundo. Então, vai chegar o período lá do milênio, que a gente crê assim, que as coisas vão ser reestruturadas para todo mundo ver. Porque começa justamente no Éden e acaba lá no milênio, dizendo, olha, vocês começaram no lugar que vocês não tinham como pecar e pecaram. Eu vou provar para vocês que os anos vão passar. Quando chegar lá no milênio, vocês vão ficar mil anos lá em paz e ainda assim vão conseguir se corromper. Só para provar para vocês que durante todo esse período vocês não têm como se salvar. A lanfa tocou no Scofield, eu lembrei de uma frase dele, acho que é dele. Ele fala que Adão, no paraíso, não tem uma frase dessa, ele caiu e Jesus no deserto venceu. Ele perdeu no paraíso e Jesus venceu no deserto. Agora, ainda assim, tem muita gente que prefere copiar o exemplo de Adão do que o de Cristo. Ignorando um dos aspectos da salvação que é fundamental, que é a questão da regeneração. Então, assim, hoje a gente vê muita gente pregando uma graça que te salva, mas te isenta de responsabilidades. Uma graça que não faz com que você se santifique. Uma graça que não te empurra para essa santificação. Que é até uma graça errada do que aqueles que pregam que uma vez salvo, salvo para sempre. Nem eles pregam desse jeito. É uma deturpação que tira a santificação do processo da salvação. Então, assim, eu acho que a gente precisa observar, como o Max falou, que a todo momento o homem não conseguia se salvar. A todo momento o homem não conseguia parar de pecar. A todo momento o homem falhava. Ok, nós chegamos em Cristo, a dispensação é outra. E Cristo trouxe o que o homem do passado não tinha, que era o quê? O homem, a nova criatura. Então, a gente não está isento hoje de pecar. Porém, a gente tem o exemplo de Cristo e a força do Espírito que habita em nós para que a gente não viva segundo a concupiscência da nossa carne, dos nossos olhos. Segundo a soberba da vida, que foi o que fez Adão e Eva pecarem e quebrarem já a primeira aliança. Mas a gente precisa, com toda a força, uma força violenta, tentar seguir o que Cristo era e fez. Tanto é que João deixa bem claro, aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Isso aí. Adil, você comenta um pouquinho sobre essa, depois o Alan também, sobre esse pacto da graça que a gente está vivendo, essa graça revelada em Cristo, que não é uma graça barata. Esse pacto parece que exige até mais, porque a lei, até Jesus exortava muitos fariseus em relação a isso, que a transgressão da lei para o fariseu era só quando cometia. Mas Cristo já revela que basta você intencionar, você já transgrediu a lei. Você vê que parece que a graça, não é? Essa graça que o povo está... Cristo revela o pecado que está dentro, né? É algo mais sério, mais profundo, exige mais um compromisso do que... É mais severo. É mais severo. É, se você analisar a graça dentro, de acordo com o que Jesus fala, do evangelho que ele traz, é muito mais rigoroso do que o Velho Testamento. Porque o Velho Testamento, você errava, pedia, sacrificava um cordeiro e acabou o problema. Mas hoje... Se pegasse no ar também... Ah, não, está perdoado. Bom, sacrificou o cordeiro, sacrificou o cordeiro. Era o cordeiro antigamente, agora nós somos nós. Hoje não. Hoje é diferente. Hoje nós temos esse senso de que até o pensamento pode nos condenar. Já imaginou? Você pensou, e a gente sabe que a gente peca por palavras, por gestos, por atitudes e até por pensamentos. A graça de Jesus, o evangelho, ele vem e fala que aquele que pode fazer o bem e não faz... Já pecou. Esse comete pecado. Então, você já pensou quantas vezes eu posso fazer o bem e não faço? Já estou pecando. Então, quer dizer, o que me causa estranheza e muito espanto é que, infelizmente, nós estamos vendo... Você liga a televisão hoje e você vê um evangelho que não é o que Jesus trouxe. É outro evangelho. É outro evangelho totalmente, porque os camaradas falam de uma isenção de responsabilidade. Você vê o camarada lá na TV falando assim, olha só, domingo que vem é ceia na minha igreja. Você vem aqui que a bênção será concedida. Não importa se você é católico, espírita, não importa o que você faça, não importa onde você esteja, pode vir que a bênção é garantida. Quer dizer, que graça é essa? É o que você falou lá no outro bloco, aquele livro, a graça barata, porque é uma graça que não é a verdadeira graça. Só fazendo uma adenda aqui do que o senhor está falando, é vem que a bênção vai ser concedida. Ou seja, eles se sentem o dono da bênção, que podem determinar a bênção... É a bula da pau do século XXI. É, eles podem determinar a bênção sobre a vida do indivíduo, só que é a bênção invisível da qual o indivíduo deve ter muita fé e depositar muito dinheiro para que ele pegue. Não, e não receber a culpa é dele. A culpa é dele, isso aí, ele é o homem de Deus, o profetizou. E outra, como o senhor falou da isenção de responsabilidade, se esquece que a bênção, hoje, ela deve ser compartilhada. Porque a visão do evangelho não é o acúmulo, e sim o compartilhar. É o que Jesus vem ensinar, né? A Lanta estava falando um pouquinho, eu achei interessante que tu estava tocando ali, pediu a oportunidade aqui para o Marcos, falando sobre a transgressão, o homem rompendo na dispensação. E isso vem carregando, né, Noé? Falhou ali. Eu vou falar uma coisa para cada ouvinte. Preciso estudar sobre dispensação, por quê? Eu me lembro, quando comecei a estudar dispensação, no tempo que a gente comecei a teologia, gente, eu amei mais a Deus, eu vi que realmente o tempo que nós estamos vivendo, o tempo da graça, realmente o melhor tempo, é um tempo válido. Deus permitiu que todas essas dispensações acontecessem para que nós, hoje, valorizássemos a graça. Algumas pessoas, quando falam sobre as dispensações, eles dizem que cada dispensação não está ligada. Todos eles estão interligados. E todos eles foram necessários para a compreensão que nós, hoje, nós temos. Nós estamos no tempo que nós temos que levantar a mão e dizer, muito obrigado por termos nascido nesse tempo. Temos uma revelação melhor de Deus, uma revelação melhor da palavra. Mas, para que tudo isso acontecesse, houve necessidade que passasse por toda essa dispensação histórica para termos essa compreensão, hoje, teológica. Mas, uma coisa também que eu quero dizer. Algumas pessoas dizem, a lei, o tempo da lei, onde o homem tudo conseguia por mérito próprio. Não está ligado com o tempo da graça, está totalmente ligado. Jesus disse que ele veio cumprir a lei. Que ele não abulha a lei, ele veio cumprir a lei. Então, significa que na graça, até a lei, ele cumpriu isso. Ele já era o cordeiro embolado antes da criação do mundo. A lei ajudou para apontar, preparar o caminho para a crise. Tudo quanto esses homens viveram na história, é que nós temos, hoje, o privilégio de estudar. Nós temos o privilégio de ver os erros, os acertos deles. Gente, tudo isso aqui faz parte para nós chegamos à dispensação da graça. Que nós não merecemos nada. Nós não merecemos nada. Nós não fizemos nada. E a dispensação vai mostrando, em todo o tempo, Deus indo atrás do homem. O homem fugindo de Deus, errando, mas Deus toda hora indo atrás. Você vê isso na dispensação da inocência, já começa. Adão pecando, se escondendo por detrás da árvore, fazendo umas folhas aí. Que ele acha que estava bem, mas diante de Deus, ele viu que realmente não valia a pena. Aí Deus pergunta para ele. Adão, tu faz o que aqui? Estou escondido porque eu pequei, porque eu comi a árvore e eu estou nu. Como tu sabe que tu está nu? Estou envergonhado. Por que tu está envergonhado? E Deus vai atrás da Adão e aí vem aquele período que nós falamos da inocência, da criação do homem, até o momento que ele for exposto. Um período que não se sabe quanto tempo que foi, mas por aí nós já entendemos o espírito da dispensação. Que espírito da dispensação? Deus sempre caminhando com o homem, Deus sempre administrando os eros do homem, Deus sempre não desistindo do homem, Deus sempre fazendo tudo para trazer o homem para si. Glória a Deus para isso. Maravilha, que resumo lindo, hein? Merece uma glória a Deus, né? Depois dessa aí... Estou cheio do espírito, estou com vontade de pular. Agora, depois desse resumo aí, me deu até uma sugestão para o próximo tema, pré-destinação, ó. Deus foi atrás do homem, esse tema da minha polêmica, hein? Mas vai ser para o próximo programa. Olha, temos mais um bloco, viu? Não sai daí não, porque o papo está muito abençoador. Antenados, volta já, já! Antenados na geral, você está de volta aqui para o quarto e último bloco, o papo hoje falando sobre dispensacionalismo. Aqui, temos quatro teólogos aqui que não concordaram entre si nas opiniões, mas o mais importante que eu sempre digo é que o que nos une é sempre maior do que aquilo que nos separa, né? Apesar da nossa divergência teológica, nós nos amamos em Cristo Jesus, porque o ponto principal é Jesus vai voltar, todo mundo crê, Jesus é Deus homem, todo mundo crê que o pecado, né? Todo mundo é pecador, que precisa se arrepender. Isso que é o mais importante do evangelho, né? Isso que eu sempre falo lá na igreja. Porque o jovem lá chega para mim, vamos falar sobre predestinação, esses assuntos polêmicos, né? Às vezes tem, que nem na época do colasticismo, né? Quantos anjos dançam em cima da agulha? As perguntas que tinham. Então, sexo dos anjos, são perguntas que a gente não tem resposta. Mas o mais importante é, Deus é soberano, está no controle da história, né? É verdade. Jesus vai voltar para resgatar a sua noiva, a sua igreja, e é os lavados e redimidos pelo sangue de Cristo que serão salvos. Então, resumo a história toda. E temos que ter uma vida prática, não apenas teórica. Vamos fazer, então? E isso, graças a Deus, nós concordamos. Concordamos. O principal ponto, nós concordamos. O principal, nós concordamos. Olha, eu tenho pouquíssimos minutos, três minutos. Vamos tentar fazer um resumo de tudo aquilo que a gente falou em três minutinhos. Vamos começar aqui, fazer a roda aqui. A panela vai rodar por aqui. Vamos lá, Max. Vamos lá. A dispensação, para mim, é a revelação progressiva de Deus, mostrando para o homem que o homem não pode se salvar. O homem só pode alcançar a salvação através do Filho de Deus, Jesus Cristo, homem. Maravilha. Resumiu bem aí. Adilson, também coloque aí a sua opinião. De tudo que a gente pode resumir aqui, eu posso, e vou continuar defendendo, de que Deus, em todas as dispensações, está mostrando que o controle está na mão dele. Ele, desde a primeira até a última, ele aponta o plano de salvação. Nós estamos na sexta. É o mais importante. Estamos na sexta. Sim. Eu vou ratificar a questão da preservação. Eu acho que, sobretudo... Perdão, na sexta, para quem entende que existe sete, né? Porque tem aqueles que existem... Para quem entende que... Para quem entende que é cinco, já passou da conta. E para quem é ultra dispensionalista, só teve um. Ainda são suas cartas de Paulo na prisão. Então, eu acho que, sobretudo, a gente entender que Deus, sendo um Deus bondoso, apesar do homem sempre falhar, ele sempre se revelou, mostrou ao homem o caminho certo. Apesar do homem não conseguir, Cristo ter que vir e morrer para nos dar uma possibilidade de vida, mas Deus sempre esteve ali, se revelando, preservando essa questão da revelação, de que há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Eu acho que isso sobrepõe qualquer ideia de dispensação que a gente possa ter. Pastor Alain Cramon. Eu resumiria o seguinte. Nós tivemos um legado por todas essas pessoas com seus erros. Tivemos um legado de Adão, tivemos um legado na Torre de Babel, tivemos um legado em Moisés, tivemos um legado em todos esses homens, tudo isso aqui é dispensação. Então nós temos que glorificar a Deus por tudo quanto esses homens nos deixaram, nos deram, e que Deus permitiu que nós hoje conhecêssemos para hoje conhecer a graça e valorizar a graça. Isso é dispensação. Maravilha, vou fazer aqui igual o Jô, antigamente. Fechou, fechou, chave de ouro. Pastores, quero agradecer muito a presença de vocês, foi uma bênção. Espero que você, telespectador, amigo do Antenados e da Boas Novas, esteja um pouquinho esclarecido. Deus abençoe, beijo grande e até a próxima.